Neste domingo, por volta das 13h30min, no trevo de acesso a Vitorino, na PR-158, rodovia que liga São Lourenço do Oeste, dois veículos colidiram. Este Peugeot e este Ford Fiesta com placas de São Lourenço, que era ocupado no momento por duas pessoas. Elas sofreram ferimentos leves. Ainda no local, foram atendidos pela equipe de saúde de Vitorino e encaminhados à UPA de Pato Branco. O corpo de bombeiros e SAMU também foram acionados. Nós retiramos a bateria dos veículos, que tem que ser feito esse procedimento, havia vazamento de combustível também, evitar um possível ignição, um incêndio posterior. E fizemos a limpeza da pista, tinha bastante óleo também, evitar que um outro veículo venha, um motociclista, possa sofrer um outro acidente.